A CIDADE NO BRASIL 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 NOSSOS FILHES E VOCÊ ACABOU DE CHEGAR DO TRABALHO TÁ BOM É... Eu sou um... Um professor E... Muito bom, aliás Eu vou até a cozinha E pergunto se você precisa de alguma coisa E eu tô na cozinha Com uma cara de puta E não falo nada Ok... É... Tá tudo bem, amor? Eu transei com o Ted O quê? Quem é Ted? O meu chefe Se você prestasse mais atenção em mim Você teria percebido Tá... Como assim? Por que você fez isso? Porque você começou a traficar metafetamina Porra... Metafetamina? Como assim? Aí a gente descobriu que você tinha câncer E aí você virou traficante de metafetamina Câncer? Caralho! Por que eu só me fodi na sua história? E por que você quer sempre ser o principal da história toda vez? Sou insensível O que o se você falou? O que? É Look Muito bom Isso Tá tudo? Mas 无í Obrigado.